O segredo teve porque nós acreditamos muito, a moda só implementou o que treinou durante a semana, realmente nos faltou muito, porque o resultado não seria esse, pecamos na finalização, mas graças a Deus conseguimos tomar conta da partida e fizemos o que na qual nós estamos toda semana, que é mesmo fazer o jogo. Já vimos o coração toda estudada também, que é para vencer esse adversário e acreditamos que não teve nenhum segredo a não ser finalizado. Que sabor tem esta vitória? Eu acredito que esse sabor não tem nada mais, nada menos que gostoso, porque a moda trabalhou muito, a moda teve campeão nacional, uma vez estamos em uma tabela classificativa muito, muito abaixo, a moda procurou 3 pontos, mas graças a Deus, Deus foi maravilhoso, estamos aqui vitoriosos. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.